É o WG Splod Funk, tá bom? É o PQ, a babela é gol É o PQ, a babela é gol Vou me expressar, fatos verídicos Olhar no rosto da minha mãe, ver um sorriso Passar na quebrada e ser reconhecido Que mal tem nisso, que mal tem nisso Foi menino sonhador, na constante ele sonhou Não quero fama nem dinheiro, eu tô fazendo por amor É o PQ, a babela reinou É o PQ, a babela reinou É o PQ, a babela reinou DJ Gordinho, pesado É o WG Splod Funk, tá bom? Vou me expressar, fatos verídicos Olhar no rosto da minha mãe, ver um sorriso Passar na quebrada e ser reconhecido Que mal tem nisso, que mal tem nisso Foi menino sonhador, na constante ele sonhou Não quero fama nem dinheiro, eu tô fazendo por amor É o PQ, a babela reinou É o PQ, a babela reinou É o PQ, a babela reinou É o WG Splod Funk, tá bom?